Música 100% Forró voltando a falar direto aqui da Parnaíba, nesse especial de férias E quem é que tá comigo aqui ó? Meu parceiro É, Alessandro, prazer ter você aqui pela primeira vez no 100% Forró A gente estando no SBT, na TV Cidade Verde Praça demais E praça pública lotada, já desejo de menino completando 12 anos e por onde anda? Primeira vez vim aqui também, acho que é a primeira vez na banda tocando assim na TV de São João aqui né Mas tá maravilhoso, a galera pra cima demais Fala aí, do São João aqui Galera pra cima demais, isso é emoção Você viu lá a galera cantando lá, mas até eu me emocionei, mas massa, muito gostoso E esses 12 anos, como é que estão sendo comemorados? Eu vi a Aerval aqui, tem um DVD relembrando aí todo lá do comecinho, como é? Nós gravamos o DVD dos 10 anos em Teresina, mas o CD, a gente não sou CD Vol. 9 agora E também tem uma música nova, que é Mil Goles de Amor, pra quem não curtiu aí, dá uma sacada aí E é isso, trabalhando, trabalhando pra conseguir manter aí, levar o romantismo pra galera aí E um dos clipes mais acessados já, como é que tá a repercussão dessa música? Cara, tá bem, tá bem, tá muito bem E participei do clipe também, tô tocando violão lá, quem não viu Dá uma sacada lá Me colocaram pra fazer figuração lá, tô tocando violão Foi massa Mas, esses 12 anos, cada vez mais a Desejo de Menino consolidada O romantismo do forró continua em alta E vocês aí, a gente pode dizer que tá ali no topo da história Graças a Deus, obrigado, agradecer a Deus, né, primeiramente E assim, Desejo, vai continuar a levar a bandeira do romantismo aí E essa música nova, vou te falar, que tá uma levadinha diferente aí Uma rocha misturada com bolera e com mel, Júnior Contaneja, dá uma mistura aí Tá gostoso, bicho Tá meio diferente, mas continua a mesma coisa O romantismo, mas gostoso Inclusive, pra quem agora, pra você que quer contratar Desejo de Menino O telefone tá aí, agora é o Fábio, que o Ivan tá aí me dizendo Tá recenteizado Fábio Moura veio aí pra dar uma força a mais aí pra gente, graças a Deus Fábio, se você assistir, beijar pra você, meu parceiro Ó, você pode conferir aí, o 100% Forró no cidadeverde.com Onde quer que você esteja, é o sábado, meio-dia e meio Você tá lá descansando e tudo mais, se preparando pra almoçar É só clicar E aí você vai assistir, por exemplo, você vai estar se assistindo em qualquer lugar Legal, obrigado, oxe, com certeza vou ver e também quero lhe dar os parabéns Tá no SBT agora, sucesso Valeu, valeu, valeu Eu é que agradeço Alessandro, bora conferir um pouquinho como é que foi a participação dele no show aqui direto de Panaíba Esse é o 100% Forró em Ritmo de Infernias, direto aqui, ô Panaíba Show É, vamos lá, vamos cantar Onde quer que você esteja, é o 100% Forró em Ritmo de Infernias, direto aqui, ô Panaíba Não, não quer que você esteja, é o 100% Forró em Ritmo de Infernias, direto aqui, ô Panaíba Quero que você esteja, é o 100% Forró em Ritmo de Infernias, direto aqui, ô Panaíba Show É, vamos lá, vamos cantar Vamos ao final, vamos ao final, vamos ao final. Carícias e declarações de amor Te testemunho eu mostro A minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que é Eu quero ouvir Que vontade de ver você Nossa voz sobre a mesa Canga pra mim Meu Deus é a minha Meu corpo já não sabe o que é Como o dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar Amor Amor, eu não te esqueço só a segundo Em casa ou no trabalho Vira Cheira em todo Amor, eu não estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair de ver agora Vou voltar de ver agora A minha vida é vazia Sem graça Amor, o dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar Sem vocês, nada! Amor, eu não estou apaixonada Amor, eu não estou apaixonada Mais uma dia no Brasil Amor, eu não estou apaixonada Eu vou voltar de ver agora Oh, eu não estou apaixonada Nada Eu fico Eu te dar